Primeira construção sobre o rio Potengi, a ponte metálica de Gapol marcou época em Natal e se tornou um marco da engenharia. É sobre esse patrimônio que o nosso episódio fala hoje, porque conhecer mais sobre a nossa história é outra coisa. Você que passa pelo rio Potengi, com certeza você já parou para admirar um dos primeiros cartões postais de Natal. A ponte metálica, a primeira edificação sobre o rio Potengi, chama a atenção de todo o Potiguar. E para falar um pouco desse patrimônio de Natal, estou aqui com a autoridade do professor Manuel Negreiros, que se dedica a pelo menos duas décadas, mais de duas décadas, a pesquisar, a estudar e conhecer mais sobre o que eu já falei. Esse patrimônio da nossa cidade. Seu Manuel, como é que começou esse interesse por estudar a ponte de Gapol, a primeira ponte de Gapol? Eu sempre gostei de cultura e de saber o porquê das coisas. E principalmente isso aqui é uma peça de engenharia, uma obra de engenharia. Quando eu vim morar em Natal, em 92, eu pesquisei no Instituto Histórico se tinha alguma coisa sobre ela e não achei nada. E continuei insistindo, insistindo. Inclusive chegou um momento que alguém tinha me dito que ela tinha sido projetada por Gustavo Eiffel, mesmo da Torre Eiffel. E não foi, mas foi por um francês também, está certo? O projeto dela é de um francês. Essa ponte, ela foi construída, ela foi empreitada por uma empresa brasileira, foi toda planejada e construída por uma empresa brasileira. Só que alguns detalhes, como fundações, usãos, parece ser toda a ponte, mas toda a infraestrutura era brasileira. A empresa brasileira foi subcontratar uma empresa inglesa para fazer. Na época, do aspecto da tecnologia, da engenharia, foi um avanço muito grande, né? Isso, inclusive eu falo isso como um paradigma na engenharia brasileira, que eu tenho um livro que fala do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas no Brasil, mostrando que a engenharia no Brasil nasceu, a engenharia moderna de hoje, nasceu em 1916. Ora, em 1916 a gente estava inaugurando a Ponte Velha de Gapó, então é uma ponte de pré-engenharia brasileira. Professor, eu imagino que ao longo desses 21 anos aí de estudo, tem muita história, né? Porque é um verdadeiro legado através dessa edificação. E o que é que você pode contar para a gente aí de histórias que houve aí nessa pesquisa toda a respeito da ponte metálica? Quando encomendaram a ponte, a ponte veio desmontada, vieram 10 vãos desmontados, 10 vãos de 50 metros. O pessoal pode entender, cada arco desse aqui que a gente vê é um vão. Isso, eram 10. 10, 500 metros de ponte. Mas uma fundação teve problemas, teve que avançar mais 20 metros para frente, por causa de um aprofundamento no rio, nesse local. Por isso houve acidente, morreu gente nesse tubulão. Esse vão que sobrou, a mesma empresa que estava construindo a ponte, estava construindo o trecho até Macau e reutilizou ele lá em Laje, no quilômetro 15 de Laje. E essa descoberta, essa constatação de ir lá e encontrar um vão assim perfeito, porque a ponte velha de Gapó faz 50 anos que não é pintada, então ela está lá caindo os pedaços de ferrugem. Mas a cor original dela... Era preta, só que em Laje ela está pintada de metálico e supernova de Laje, graças a Laje não chover e ser longe do mar. Mas para Natal, professor, a gente sabe que essa ponte permitiu que muita coisa acontecesse, muita coisa avançasse, né? Isso, a ponte velha de Gapó, ela libertou Natal para a Zona Norte. Na época, quando a ponte foi construída, Câmara Cascudo dizia que não tinha mais de 10 casas na Zona Norte. Mais do que 10 não tinha. Então, depois da ponte, houve um aumento habitacional muito grande na Zona Norte. Tem uma passagem também muito interessante com o senador Eloy de Souza, que não é à toa que hoje tem nome de cidade com o nome dele, que ele era senador, na época, no Rio de Janeiro, e soube, como era uma obra da terra dele, ele foi acompanhar e viu os projetos e, quando viu o projeto, notou que não tinha passadiço para os pedestres. Ele disse, espere aí, quer dizer, cada pessoa que queira atravessar, o pobre queira atravessar, tem que comprar a passagem do trem lá nas rocas para atravessar. De jeito nenhum, eu quero que faça passadiço. E assim foi feito os passadiços, que são esses laterais aqui. Inclusive, isso foi um adendo ao orçamento. O orçamento era X, mas ficou X mais os passadiços, graças à intervenção do senador Eloy de Souza. Professor, há uma citação de Câmara Cascudo que diz que essa ponte foi feita para durar, né? Isso, foi feita para durar e ele percebeu a importância e percebeu em conversas com os engenheiros que ela estava sendo bem construída e disse isso. Ele tinha 18 anos, quando foi a inauguração da obra, em 16, em companhia de seu pai, o coronel Cascudo e o então governador Ferreira Chaves. Porque quando a ponte iniciou a sua obra, era o governador Alberto Maranhão, tá? E depois Ferreira Chaves, que aí ele foi como ajudante de ordens. É isso aí. Conhecer mais sobre a ponte de Gapó é conhecer mais sobre a nossa própria história. E conhecer a nossa história é outra coisa. Música Música